Olá pessoal, Fábio aqui, canal do lado de cá, com mais um vídeo pra você. Eu sei que já faz um tempo, uns seis meses, acho, que eu postei o meu último vídeo. Mas eu tô de quarentena, não tem nada pra fazer, minha vida que era corrida, do nada, parou. Então eu resolvi fazer um vídeo pra vocês, especialmente porque tem muita gente me perguntando como que eu tô lidando com a quarentena, especialmente porque eu moro aqui em Nova York, né? Mas vamos lá, eu vou responder acho que umas 15 perguntas pra vocês e... Eu vou tentar que esse vídeo não seja bloqueado, porque eu sei que o YouTube tá bloqueando a maioria dos vídeos aí. Então eu vou proceder com cautela pra não causar fake news. Mas vamos começar. Primeira pergunta, está tudo bem por aí? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, dentro da medida do possível. Eu tô ficando em casa, não tem nada pra fazer. Tô ficando quase louco, já tô conversando com as paredes, com os quadros, mas tirando isso, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Você está ficando em casa? Como eu já acabei de dizer, tô ficando em casa, fazem acho que 18 dias que eu não saio de casa. Saio assim pra ir ao mercado, vou rapidinho, tipo meia hora, entro no mercado, pego o que preciso e venho pra casa. Às vezes eu faço a compra pela internet, chego no mercado, aviso que eu tô lá, eles trazem a compra no carro, a gente coloca no carro e vai embora. Mas tirando isso, eu tô ficando em casa. Você pegou o dito cujo, que a gente não pode falar o nome? Não, não peguei, quer dizer, não sei se eu peguei, acho que não. Não tem como a gente testar aqui, o processo de teste é muito complicado pra gente conseguir uma vaga pra ser testado, então eu não sei. É verdade que não tem comida nos supermercados? Eu vejo muito vídeo aí do pessoal falando, olha, não tem comida, olha, as prateleiras estão vazias, isso e aquilo. É verdade que tem algumas prateleiras vazias? Sim, tem acho que uma ou duas, que é a prateleira onde tem macarrão e a prateleira onde tem papel higiênico e papel toalha. Tirando isso, o mercado tá estocado. Toda vez que eu vou no mercado, tem comida até demais. Na verdade, eu tô com uma mania de comprar, porque às vezes eu assisto as notícias aí, tem que estocar isso e aquilo, eu tô com uma mania de comprar, que eu não tenho mais lugar no meu armário. É a primeira vez na minha vida, desde quando eu mudei aqui pra Nova York, que eu não tenho lugar no armário pra colocar comida, não tenho lugar no refrigerador. Então tem comida sim, ninguém tá passando fome, ninguém tá matando ninguém, ninguém tá batendo em ninguém por causa de comida ainda. E a próxima pergunta é, é verdade que eles estão fazendo fila na porta dos supermercados pra poder comprar as coisas? Tem alguns mercados que o que eles estão fazendo é, eles estão abrindo mais cedo, e quando eles abrem mais cedo, eles reestocam e eles abrem mais cedo. O que acontece é o seguinte, as pessoas querem ter prioridade, né, pegar as prateleiras já reestocadas, às vezes comprar macarrão, comprar papel toalha, essas coisas. Então eles fazem fila no supermercado antes de abrir, não é durante o dia. Pelo menos nos supermercados que eu fui, não tinha fila durante o dia, tá? Mas também eu não acordo sete horas da manhã pra ir no mercado, né? E a escola da sua filha? Bom, a escola da minha filha, o que aconteceu? No começo a gente não sabia o que ia acontecer, então ela ficou meio de férias uma semana aí sem fazer nada. A gente tentava ler, fazer uma lição, a professora não sabia o que ia fazer, não sabia o que ia acontecer, minha filha não sabia o que era pra fazer o que ia acontecer, então ficou todo mundo meio perdido. Então a gente meio que fazia algumas coisas em casa, coisas que ela já fazia, tipo algumas coisas online, mas demorou acho que uma ou duas semanas pra eles decidirem, ó, a gente vai estudar online e vocês têm que seguir um currículo. Então o que que tá acontecendo? A professora vai e coloca o material online e a gente, os pais, tem que ensinar do jeito que a gente sabe. Então não é o professor na câmera falando, ó, ele é assim que faz, dois mais dois. Não, ele fala assim, ó, tá aqui o problema, vai lá e resolve, aprende e ensina. Então a gente recebe muita lição de casa, é muito material que a gente, que nem eu trabalho de casa, então eu ainda tô trabalhando e a mãe dela é enfermeira, então ela também tá trabalhando e é difícil pra gente ter que trabalhar e ter que ensinar, mas a gente tá tentando, né? E não são todas as escolas que são assim, tem escolas que estão um pouquinho mais equipadas, escolas que estão um pouquinho menos equipadas. Por exemplo, a professora dela, até a semana retrasada, ela não sabia nem usar o... a gente tá usando o Google Classroom, ela não sabia nem usar o Google Classroom, ela mandou uma mensagem pra gente falando que ela ia fazer uns tutoriais pelo YouTube durante o final de semana pra aprender a usar pra poder começar a passar as atividades. E agora tá meio que se encaixando, mas no começo foi difícil, viu? As pessoas estão respeitando esse distanciamento social? Sim, sim. Eu falei anteriormente que eu não fui de casa, que eu não saí de casa, mas na verdade eu saio pra correr às vezes, né? Eu dou uma volta no quarteirão e tal, pra não ficar dentro de casa, cara, porque é muito chato ficar dentro de casa. Então, esses dias atrás eu fui correr e na volta, que eu corri tipo meia hora e na volta eu liguei pra um restaurante pra ver se eles estavam abertos e eu fiz um pedido pra passar e pegar. Daí eu fiz o pedido e eles marcaram rapidinho, até parecia que, sei lá, que eu tava contagiando pelo telefone. Na hora que eu cheguei lá, tava assim, ó, tinha o restaurante, daí tem uma placa de vidro, que eu não consigo nem respirar acima do balcão, e duas mesas pra eu não chegar perto do balcão onde paga. Daí, então, eu tenho que pagar a distância, eu paguei a distância, eu tinha um buraquinho no balcão, igual o banco, tinha um buraquinho no vidro, eu coloquei o dinheiro, ela me deu o troco, e daí eu olhei assim em volta, tinha umas duas ou três pessoas lá no restaurante também, mas tinha uma em cada canto do restaurante. Então, tinha um canto aberto, eu fui naquele canto, fiquei esperando, na hora que minha comida ficou pronta, ela pegou o saquinho de papel, colocou na mesa, e voltou correndo pra trás do vidro. Daí, eu peguei um saquinho de papel e fui pro carro. Então, as pessoas estão respeitando o distanciamento social sim, eu vejo pessoas andando na rua, andando os cachorros juntas, com os vizinhos, mas uma de cada lado da rua, eu vejo, às vezes, que nem o dia que eu fui correr, tinha uma mulher, aqui tem um boliche aqui perto de casa, uma mulher conversando com outras duas mulheres no estacionamento do boliche, mas, tipo, tava a seis pés de distância, né, não sei quanto que é, seis pés em oito, oito metros, dez metros, dez metros de distância cada uma. Então, seria cômico se não fosse trágico, mas eles estão respeitando sim. Você conhece alguém que pegou? Conheço famílias, tem cinco famílias que eu conheço, que membros da família, familiares, foram diagnosticados como infectados, tá? Ou um pai, ou um avô que foi infectado. A gente não percebe o quão perto da gente isso tá até que a gente começa a perceber, até que começa a acontecer perto da gente, nas famílias que a gente conhece isso. Então, infelizmente conheço. Até quando vai ficar tudo fechado? Eu não sei. Quando a gente começou, porque, como eu falei, eu dou aula de ginástica artística, então a gente fez uma reunião pra saber, porque na GE, onde eu trabalho como engenheiro, tá tudo aberto, porque a gente trabalha de casa. Mas, na ginástica artística, a gente fez uma reunião, e no começo, naquela reunião, a gente falou, a gente volta em maio, dia 1º de maio. Mas o governador, ele estendeu tudo isso, e começou a passar mais tempo, mais tempo, então eu acho que a gente não vai voltar em maio, ainda vai estar tudo fechado em maio, eu acho que provavelmente junho é o mais próximo que eu consigo prever aí, que a gente vai voltar às atividades meio que normais. Como você está se adaptando à quarentena? Tô ficando louco. Praticamente louco. Eu como bastante, treino bastante, porque eu treino em casa, tô trabalhando ainda, então pra mim isso é normal, mas já não tem mais série da Netflix que eu preciso assistir, até série porcaria eu tô assistindo. Então eu tô ficando praticamente louco. E tô ajudando minha filha, né? Não é fácil. Principalmente porque Nova York tem esse lance de... Como que chama? Common Core Math. Eles estão ensinando matemática de uma maneira diferente do que eu aprendi. Tipo, eu sei fazer divisão, até de cabeça, mas eu sei fazer lá, tipo, um número de um lado, um negocinho, um número do outro, e faz... Eles aprendem diferente aqui. Eles aprendem a agrupar na cabeça, eles aprendem uns negócios tão diferentes que às vezes eu nem entendo o que é pra fazer. Daí eu tento ensinar a minha filha do jeito que eu aprendi, e daí ela chora porque não é o jeito que a professora ensinou. Daí eu vou conversar com a professora, a professora fala que ela sabe, ela falou, pô, eu sei, não é o jeito que eu aprendi também, mas é o jeito que eles querem que a gente ensine, então... Só que não é um... Sei lá, sabe? Eu, além de eu ter que ensinar, eu tenho que aprender como que eles querem que eu ensine pra eu poder ensinar. Então, é aquele negócio. O que o governo tá fazendo pra ajudar a população? Eu não tô acompanhando muito notícia porque começou a virar um negócio de fake news e daí eu parei de acompanhar, mas eu sei que o governo aprovou um estímulo aí de 1.200 dólares por cidadão, por cidadão americano. Não quero falar cidadão americano, eu acho que as pessoas com green card também... Qualquer pessoa que contribui com... Que tá legal no país e contribui com a economia. Mas tem umas... umas regras. Tipo, se você não ganhou mais de 130 mil por... Você é sozinho e não ganhou mais de 130 mil por mês. Então, o máximo que você vai ganhar é 1.200. Daí eles fazem uns cálculos. Tipo, quanto mais você declarou no seu imposto de renda, menos você vai receber naquele cheque. E tem um limite. Se você passar daquele limite, você não recebe nada. Então, mas o máximo é 1.200. Você acha que tudo isso é drama da mídia? Olha, no começo eu achava. No começo eu achava que era tudo fake news. Eu falei, ah, isso não vai acontecer comigo. Eu sou daqueles caras que eu acho que tudo vai acontecer com todo mundo, menos comigo. Porque eu sou infalível, imbatível. Infalível não, né? Mas imbatível. E daí eu falava, não, isso não vai acontecer comigo. Tanto que no começo, na primeira semana, a gente ainda deu aula na academia. Teve um amigo meu que fez uma festa, uma festa da quarentena e eu fui. Sabe, tinha... Não tinha muita gente. Tinha só as pessoas que a gente convive mesmo, mas mesmo assim eu fui. Eu achei que isso era bobagem. Tá? Pra resumir. Daí o tempo foi passando e eu falei, pô, o negócio tá ficando sério. Tá ficando em casa, todo mundo tá ficando em casa, os comércios estão fechando, tá ficando sério. Daí eu comecei a ouvir de pessoas que eu conheço que o vô tá infectado, o tio tá infectado, não sei quem tá no hospital, essa pessoa tá no hospital. E daí o cinto começou a apertar, o bicho começou a pegar. Eu tenho três amigas, três pessoas que eu conheço que trabalham no hospital, uma trabalha no raio-x, a outra trabalha como enfermeira, e todas elas começaram a contar relatos de como tá acontecendo aqui, sabe, coisas que são assustadoras. Daí eu comecei a ficar assustado. Daí eu percebi que não era tanto drama da mídia como eu achava que era. No começo eu achava, como vocês estão achando aí, que era tudo manipulação do governo, que isso, que aquilo, até que eu comecei a ouvir e prestar atenção nas coisas que estão acontecendo em volta de mim e eu percebi que que eu tava errado. Como é que você faz pra ser testado aí em Nova York? Cara, o processo é muito longo, muito complicado. Eu assisti um vídeo uns tempos atrás de um cara que foi, passou pelo processo e foi bem complicado. Eu vou tentar colocar o link do vídeo aqui na descrição porque eu não quero que esse vídeo seja bloqueado, mas é um processo muito complicado, muito complicado mesmo. E a última pergunta, você acha que o governo tá certo em fechar tudo? Eu acho. Eu acho que... Primeiro que eu não sei tudo o que ele sabe, como eu disse anteriormente. Eu não sei tudo o que ele sabe. Ele sabe muito mais do que eu. Mas eu acho que... E eu sei que fechar tudo não vai resolver 100% do problema, mas vai diminuir. Vai diminuir o problema. Eu sei que tem gente que fala da Harvard, da Yale, que fala isso, fala aquilo, que a infecção e a contagem ia continuar mesmo que... se tivesse tudo fechado, da mesma maneira. Eu não sei. Eu sou engenheiro e dou aula de ginástica artística. Então, mas eu acho que... Que pelo menos dá um senso de segurança quando você não tá em contato com as pessoas. Porque pela experiência que eu tive, só de sair, de ir no mercado, de correr, a gente tá com medo de chegar perto das pessoas. Sabe? A pessoa vem pra conversar com você, você dá uns 3, 4 passos pra trás. Eu tô no mercado pra pegar uma comida, a pessoa passa com o carrinho perto de você, você se afasta da pessoa. Sabe? Então, a gente precisa desse distanciamento pra poder... Sei lá, pra poder... pensar com mais calma. Eu acho que é isso que a gente precisa um pouquinho. Mas é isso aí, galera. Espero que esse vídeo não tenha sido bloqueado. Se você assistiu até o final, ele não foi bloqueado ou você viu antes dele ser bloqueado. Parabéns pra você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, comenta, compartilha, faz tudo o que você tem que fazer. Faz tanto tempo que eu não faço vídeo que eu nem sei o que eu tenho que falar agora. Mas muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!